Pessoal, estamos passando aqui na rua Pedro Mariano, ali mostrando a praça Allan Kardec, estamos aqui próximo ao Centro Espírita e próximo ao Porto Henrique Alfredo, né, São Pai? Então aqui eu vou descendo a rua Pedro Mariano, né? Aqui está tudo bem, Chico e Chico está tudo bem, tudo em paz. Aqui a gente, estamos mostrando só o ponto positivo, né? Aqui a casa de Itauã, a casa de minha prima Terezinha, ali a casa de minha tia Dona Idália, de minha tia Idália, de João, de Marcelo. E aqui eu vou rompendo, né? Na rua Pedro Mariano. E Chico e Chico está tudo bem, tudo em paz, né? Graças a Deus, todo mundo vivendo, todo mundo feliz, acontecimento de nada. Aqui a gente está mostrando só o ponto positivo, viu? Aqui a gente está mostrando só o ponto positivo da nossa cidade. E aqui eu vou descendo um pouco. Aqui, pessoal, estou mostrando o centro da cidade de Chico e Chico. Aqui eu vou rompendo um pouquinho. Aqui estamos rompendo, seguindo em frente. Aqui é a casa da minha tia Naninha, né? A casa da minha avó Chiquinha, Francisca. E ali Joaquim Cruz de Meira, o Quimca, meu tio. Tudo bem, hein? E aqui é a rua Pedro Mariano, né? Estive aqui conversando com meu tio, né? Meu tio, irmão de minha mãe, Joaquim Cruz de Meira, popular Quimca, né? Aqui mostrando o centro da cidade de Chico e Chico. Rafael Raio, né? Rafael Raio Truvão, mostrando a nossa cidade. Alô Edelide, alô Liva, alô Yasminha e tudo São Paulo. Vocês que estão em Itacoaquecetuba, nossa amiga Maria. Mandar um alô também, né, pessoal? Para todos vocês. Olha o Lino, ali meu primo Lino, né? Alô Lino, alô Ninha, tudo de bom. Já vai para Capão Martins? Tá bom, valeu. Um abraço. E aqui é a rua Pedro Mariano, né? O centro da cidade de Chico e Chico. H peça ali, o nosso amigo H peça, né? Um abraço. E aqui a gente vamos rompendo. E Chico e Chico está tudo em paz, né? Tudo tranquilo, né? Mostrando aqui o ponto positivo da nossa cidade, a nossa Chico e Chico. Aqui é o centro da cidade de Chico e Chico. Aqui é a rua Pedro Mariano. Desde já, agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Rafael Raio Truvão, né? É isso aí. Um abração, tudo de bom para vocês. Boa, minha amiga. E aqui é Chico e Chico, viu? Aqui eu vou rompendo mais um pouco. Desde já, agradecer a todos vocês. Aqui a gente está mostrando o centro da cidade de Chico e Chico. Para que vocês matem a saudade dessa rua, né? E aqui eu vou encerrando as minhas publicações, viu pessoal? Aqui eu vou encerrando as minhas publicações até aqui. Rafael Raio. Alô Rogério Senna, Kelly Senna e Família. Tudo de bom para vocês.